Química, né? Eduardo Semblando. O senhor lá no Grajaú, pá, garotão. Aí conheceu a crush, pá. A cremosa, a cremosa. A cremosa, o bombom, como você queira chamar. Para que tenha uma química, você tem que encontrar sempre, tem que repetir o encontro, ter programas, ir na mesma direção, certo? É porque... Cuidado com a resposta, por favor. É porque como eu tinha muito talento, como eu tinha muito talento, esse papo de química e gestão de processo, eu em meia hora já resolvia. Porque em meia hora, a pessoa não conseguia mais largar. Como é que é? Botou o meu aqui. Onde eu quero chegar? Dom Juan. Dom Juan, ele é danado. Ele é de informações ali. 300 quilos, cara. Olha só. Pô, tô morto. Como é que vai criar química? Se você não repete, como é que o Flamengo vai criar aquele automatismo? Eu juro por Deus. Vocês não são flamenguistas? Eu também não. A galera ali também não. A gente escala o Flamengo de 19 de ponta a ponta. Como é que vai dar química e criar consistência? Com 300 escalações, João Ficli? Eu, eu até entendo quem opta por um revezamento de elenco. Mas num processo evolutivo. Ah, no segundo ano de trabalho, o cara já conhece o grupo todo, tem o time na mão. Vou dar outro exemplo daquele cara que você gosta. O Guardiola pode fazer isso. E faz. Tira quatro, tira três, mexe posição. Só o Guardiola conhece o elenco todo. O Guardiola é um gênio, o maior deles todos. O Guardiola faz pelo adversário. Tem uma série de variações pra jogar. O cara tá lá há seis, sete anos no City. Isso é um ponto. Separa. O cara chegou agora. Ele quer carimbar o trabalho dele? O Rogério também quis fazer isso. Quer marcar. Tipo, ó, isso aqui não é fruto do Jesus de 19. Tá bom. Só vai pagar caro. Isso é vaidade. Isso é vaidade. OBS, não é porque perdeu pro Fluminense ontem. Eu falo isso há um tempão. Não é oportunismo da derrota. Não. O Flamengo teve mais chances, pra ele ter feito gol, etc. Tudo isso aí. Pra ele ter ganho. Eu sempre falei que acho que o Paulo Souza mexe demais. Falamos ontem no Campinho, sobre o Everton Ribeiro aberto na ala. Falamos. Falamos sobre o Arrascaeta invertido aqui e tal. Falamos. Ele ontem botou o Marinho de ala esquerda, como se fosse um lateral esquerdo. Onde o Lázaro vinha jogando bem. E o Marinho não é acostumado, Edu. Aí ele trocou. Aí ele botou o Vitinho no lugar do Arrascaeta. Outra prova. O Bruno Henrique entrou com 30 no primeiro tempo, porque o Vitinho machucou. Quem entra com 30 no primeiro tempo pode jogar desde o início. Então, ele no Bruno Henrique chancelou. Eu tô errado. Porque se o Bruno Henrique entrou no primeiro tempo ainda, por que ele não começou jogando? Cara, em algumas coisas, é muito complexo de entender. Futebol é a petição, Edu. Desde criança eu vi que é um cara que bate falta. Ele tem que treinar lá 50 para ele estar acostumado para ele acertar no jogo. E ele não repete. Então, sem repetir, fica muito difícil. Eu até acho. Eu até acho. Sem citar o nome, até porque eu não sei de verdade, que o grupo do Flamengo tem vícios. É normal ter vícios. Pô, tu tem dúvida? Não, não, não. Depois de 2019? Vícios e zona de conforto. Não, não. Vício que eu digo é o seguinte. Pô, os caras são muito grandes na história do Flamengo. O Flamengo é um clube gigante. O Flamengo tem uma... O Flamengo é maior que eles todos. O Flamengo tem uma mídia desproporcional. E eu reclamo disso sempre aqui. Sacaneio que a gente faz Flatervia vira e mexe. Só que o seguinte. Isso pode estar dando um problema também internamente? Pode. Pode estar acontecendo um desgaste entre o Paulo Souza e entre alguns jogadores? Pode. Pode. O Diego Alves parece que é um caso emblemático desse processo. Ele pode estar gerando desconforto em alguns que têm cadeira cativa pelo histórico? Pode. Só que, cara, olha só. Se o Fluminense conseguiu jogar de forma individual bem em alguns jogos, mesmo o Abel não sendo especialista em ataque, pô, o Flamengo tem N soluções para atacar e para vencer um adversário. O Flamengo não pode, com a folha que tem, com o elenco que tem, com as opções que tem, jogar tão pouco como tem jogado. Falei isso na semifinal aqui contra o Vasco. Nos quatro tempos, o Flamengo foi bem em um tempo. Não pode, não pode. A diferença que tem... Ah, mas a camisa é clássica, pô, amigo. É, mas... Clássico é clássico, beleza. Até a página dois, né? Nós estamos falando de uma diferença brutal de técnica, de estrutura, de valor, de mercado. Pô, não pode. Vamos ver uma postagem do Gabigol aqui, que eu quero entrar no tema Gabigol também. Vamos ver uma postagem, ó. Hoje é um novo dia, amanhã é um novo dia e sábado é um novo dia. Vamos juntos, nação. Eu acredito, Mengão. Segura essa aí, Herbert Richard. Carlos Alberto, muito, muito abaixo do Gabigol que a gente conhece de 2019. E aí eu tô olhando aqui os comentários no chat. O pessoal tá falando, o cara ganha cinco vezes mais do que o Cano, num time muito melhor do que o do Cano, e não chegou nem perto disso já, até um rebote lá numa bola que o Pedro perdeu. O Gabriel tá devendo. Ontem ficou devendo, né? Cara, mas ele tá devendo já há algum tempo, GV. Esse tipo de manifestação na internet mostra que ele tá querendo trazer o torcedor pro seu lado. Ele quer mostrar que tem confiança, que pode reverter o resultado. Acho que isso aí é válido, faz parte do jogo. Mas tem que render mais, cara. Ele joga num time que queria dar pra ele muita chance. E o Cano já vem mostrando isso. No Vasco, que tinha pouca produção, ele já fazia os gols. E agora no Fluminense, na minha opinião, ele consegue ver essa vaga de titular. Na minha opinião, agora ele é o titular da posição. Coisa que a gente falou aqui no início, que ia acontecer devido a uma série de coisas que possivelmente o Fred ia ter lesões, não ia conseguir jogar sempre. Então, assim, ele tem a consciência que ele tá devendo, né? Mas como o jogo tá, a decisão tá em aberto, tudo pode acontecer dependendo da postura do Fluminense. Mas o Lucas Gomes tá falando. Parecia que ele não tava fim de jogo, ele não tava participando. Quando a gente viu o ataque do Fluminense, bigode, todo bucando, trombando, discutindo. Cara, o que o David Braz jogou, a gente costuma não olhar muito pra zaga nesse sentido, né? O Manuel também. E depois o Lucas quando entrou também pra segurar o ataque do Flamengo, que tem todo medo. E o Felipe Bielo também foi muito bem. O Felipe, o Fábio, pô, o Fábio pegou uma bola da Vila Luiz na esquerda aqui. O Fábio pega demais. Agora, o que o David Braz jogou também, brincadeira. E o Lucas tá dizendo aqui que a impressão é que o Gabigol não tava participando, Edu. Não tava nem aí pro jogo. Cara, a posição do centroavante no futebol, ela é muitas vezes ingrata, por exemplo. Eu falo do Cristiano Ronaldo, eu tô pegando o top de linha da história e tal. Cara, o centroavante precisa de todo o contexto, precisa do ataque em si. E ontem o Flamengo foi prejudicado do ataque. O Vitinho não tem a dinâmica do Rascaeta, nem de perto. O Marinho jogou extremamente longe do gol, aberto. O Everton Ribeiro já não produz mais o que produzia, infelizmente. Porque, tecnicamente, ele é esplendoroso. Mas não consegue mais, vai fazer partidas boas, vai fazer partidas boas, vai. Ele tem muito recurso, muito recurso, o Everton Ribeiro. Só que, cara, se não tiver mecanismo, se não tiver entrega, é difícil. Eu acho que o Gabigol é um, dois que foram mal ontem no Flamengo. Um, dois. O Everton Ribeiro foi mal. O Marinho só lutou. Mas o Marinho quis. Carrinho lutou, trombou. O Gabigol tava um pouco distante. Dizia um técnico meu, quem tem raça é cachorro. Não é isso. Mas atenção, calma. Isso aí é frase... Aí é você que fala, é falso de Guterro. Mas esse técnico foi em qual categoria? Não, futebol certo, futsal. Mas, o que eu digo é o seguinte. O que eu me refiro é... Não basta também só ter raça, ter vontade de fazer como o Felipe Melo faz, que muitas vezes até é exacerbado. Se tiver organizado, ganha o jogo, cara. Ganha o jogo. E o Flamengo teve pouca organização ofensiva. E defensivamente entregou os dois gols para o Fluminense. Agora, eu vou entrar daqui a pouco no Léo Pereira. Enfim. Galera, chegou até aqui, usou dos nossos vídeos, dos nossos corpinhos lindos, sarados. Não vai se inscrever no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Um beijo. Fique-lhe.